Salve amados e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Para quem está chegando aqui no canal agora, aqui quem vos fala é o Habib e você está na Vitrola do Habib. Podcast que nasceu lá em 2017 nas ondas da Mutant Rádio e do Mixcloud e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje iremos ter mais uma super edição arremessando nossa tampa por longe. Pensaremos hoje mais sobre outros discos para serem escutados neste 2022 e nosso momento parece que foi ontem. Quer conhecer ou relembrar estes discos? Então venha comigo que é depois da vinheta. Nosso primeiro disco de hoje é o gossipíssimo Amazin Grace, 40 Trace Red Hams, gravado por Tennessee Ernie Ford em 1998. Este faz um resgate do melhor das legendárias canções do cancioneiro do Gospel Music. É como já dizem em vídeos aqui no canal, é aquele disco para o coração pular e ficar contente de alegria. Canções que nossos pais e avós cantavam nas congregações para quem for protestante. O Spiritus é a canção mais de raiz. Aqui ganham contornos que fazem ressurrectos todas as raízes da canção Black Master Rosa. Um disco para cantar-se junto e celebrar-se a vida. Destaques para No Tears in Heaven, Precious Memories e Lord, I'm Come Home. Já modificando totalmente o mood de nossa vitrola, pensa chegando os brilhos da orquestra do grande maestro Bert Kahn-Perfert. E o compilado The Best of Bert Kahn-Perfert, de 1968. Aqui neste conjunto de cancionários, ele resgata o melhor de tudo que sua majestosa orquestra já tocou até então. Os clássicos do jazz e da canção popularesca aqui ganham um charme a mais. Um novo em levar. Canções que, já em época, ganharam várias interpretações nostálgicas em vozes severas poderosas. Tal qual a de Sinatra, Ella Fitzgerald, Carme Cray e outros jazeados maravilhosos. Destaques para as eterníssimas e muito amadas. Strangers in the Night, That Happy Feeling e You Are My Sunshine. Próximo anúncio prosseguirá com o vistoso Jack Gleason, Presents Music for Lovers Only, gravado em 1956 pela orquestra de Jack Gleason. Este disco é de easy listen e especiais, ou também chamado de música de elevador. Essas são literalmente canções para se pôr de BG, fechar os olhos e dormir, amar ou sonhar. Canções para aqueles momentos em que a vida enamora-te e sussurra-te. Calminha. São canções terníssimas de muio afeto. Canções que são beijos na alma de tão crisálitas que são. Destaques para as amadas e veneradas. My Funny Valentine, But Not For Me e You Were Meant For Me. Nossa próxima indicação ficará a cargo do terno sax de Wayne Shorter e o sonhador de escasso Night Dreamer de 1964. Este puta disco de hardbop é simplesmente fantástico. Fantástico. As camadas sonoras que Shorter imprime em seu sax fazem um instrumento verter lágrimas em sua alma. O onírico e o concreto unem-se num só sonido. É aquele disco que depois que ouve Estude Perguntas se viu um unicórnio passar à sua frente. Que disco quente e simplesmente fenomenal. Um disco para ouvir-se e sentir-se a brisa da vida e o calor dos sonhos. Destaques para as onipresentes. Oriental Folk Song, Black Nilo e Armado Shadon. O próximo disco da lista é o lendário The Spirits of Your Ancestors. Gravado por Randy Weston em 1991. Este é um álbum onde todas as raízes da canção africana vertem como as águas belas de um rio nilo interior de tão potentosas e plantísticas que são. Águas que são as raízes da canção. É literalmente o nosso quadro anual do Mama África. Aqui em nosso canal. São canções que evocam toda a ancestralidade sonora do mundo. A África é a raiz da canção. A canção é uma só africanidade. É a Mama África entre nós. Disco bom para sair dançando pelo quintal afora e adentro e terraças diversas. Destacar para as ilustres African Cockbook, The Seventh Queen e African Sunrise. Nossa próxima indicação é o Santo Spiritual Jazz, de Far All Thunders, e a sua Village of the Far Eyes, de 1973. Aqui neste disco, ele arrebenta todas e quaisquer veias de nossas almas. É um disco para ouvir-se em estado de profunda meditação. Um disco de introspecto o sentir, que faz calar a alma e o coração que unem-se em um só ser e incalável espírito. Um rito sonoro em forma de melódicas sintonias. A sinfonização do coração e dos sentidos mais profundos. Destaques para Village of the Far Eyes Parts, 1, 2 e 3, Manson Words e Wait Like It Come. Já saindo do jazz e caindo no rock e no folk rock, vem chegando o disco homônimo do grupo Ora, de 1969. Neste primeiro disco que este obscurecido grupo de rock lançou, ele já trouxe potências diversas que, infelizmente, ficaram apenas neste único disco da carreira deles. É um daqueles almas que não foram, digamos, muito bem acolhidos pelos ouvidos e que acabaram sucumbindo ao ostracismo dos ouvidos e dos sentidos do grande povo. Um disco psicodélico em última gradação. É para ser ouvido em volume máximo e sentido idem. Destaques para os potentes Débora, Fly e Emma Saga. Já saindo de terras gringoladas e chegando no Brasil, nosso disco tupiniquim número 1 é o molejante Hildon e o clássico Deus, A Natureza e a Música, de 1976. Este clássico de nosso som mais poeirio brasileiro, ele é literalmente de ser resgatado pelos novos ouvidos. Este disco de Brazilian Soul, Redman Funk, é de um molho encorpadíssimo e cheio de fulgor. É aquele disco feito para ser pego e ouvido nos finais de semana. É uma brasa vitroleiro. E que brasa! Destaques para as groviadas, Homem-Pássaro, Cor de Maçã e O Boiadeiro. Nosso último disco de hoje é o fenomenal e homônimo disco do psicodélico Franco Xavier, LP de 1974. Mais um disco de funk, Brazilian Soul. Samba Rock de uma magnitude inigualável. É o melhor que o Brasil produziu em termos de soul e funk nacional. E isso sim que é Black Music porreta e lascadinha de boa. Essa mescla de samba com bossa, assim como o disco africano de nossa listagem de hoje, ele traz o resgate das canções folclóricas e de matriz africana de nosso país. São canções autorais e de cunho que mesclam a ancestralidade inagônica com pitadas de jovialidade setentista. Canção psicodélica e black exploitation made in Brazil em níveis de exportação. É o tecido Erontex para seus ouvidos. Entre canções autorais e outras, vale o destaque para as versões covers de canções de Gil e Roberto e Erasmo, ou seja, as balançadas Mané João e Chula Miúda. Além de canções de compositores obscuros de nossa história embebística, como por exemplo, de Ferraz e Belisario, e a voz a canto sul. Este é um disco para ser ouvido pelas manhãs de domingo, enquanto fazes o almoço e requebras e quadril. Bem gente, e por hoje foram esses os sonhos que a Bip separou para nós. Chame o que tenham gostado e vos apetecido. Aqui embaixo, deixarei o link para a escuta de nossos riscos belíssimos de hoje. E nossos recados, eles continuam mais em pé do que Samambaia. Gostou de nosso vídeo? Ou, tu pode tecer bons para ver com os comentários e sugestões de temas e elogios. Pode também fazer a partilha com vós e os amigos, para que estes venham terem a conhecer o melhor do som do Brasil e do mundo de todas as épocas e jeitos. Deixe o vosso like também, para saber que vocês gostaram. E, olha, você ainda não é inscrito? Ei! Descreve e badala este sininho dourado aqui do lado para conferir quando nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E, olha, tu fica esperto, hein? Que eu já estou aqui lhe esperando para virmos juntos. Mais uma vez, na tampa da minha, da sua, na nossa swingada vitrola do Habib. vitrola do Habib. Tchau, tchau.